Olá senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, gente, nós estamos aqui na BR-040, ainda no município de Petrópolis, entrando no município de Areal, é município, não é cidade, está do lado direito aqui, muito bem. Bom dia, nós começamos aqui no quilômetro 54 e vamos até o KM38, ok gente? BR-040, pista dupla, duas faixas de rolamento de cada lado, são faixas bem largas, pode transitar aqui duas cegueiras, com espaço, tem um bom acostamento, um metro e meio, o pessoal utiliza muito esse acostamento aqui para fazer o pedal, eu não acho que seria correto, porque eu acho perigoso, porque tem muita gente que usa o acostamento para fazer curva, não sei se vocês sabem, motorista conhece, você aproveita às vezes o acostamento, você poder fazer, fechando a curva, entende? Você está aqui do lado esquerdo, você joga bem aqui no cantinho para você fazer lá para o lado direito, você joga para o lado de cá. É justamente o que o piloto faz na Fórmula 1, né? Muito bem. Mas aqui não é autódromo, né? Aqui é uma rodovia e você tem que respeitar as regras da rodovia. Quilometragem, velocidade máxima aqui 110, em alguns trechos você pode pisar um pouquinho mais para poder dar uma acelerada no motor, né? Porque o motor precisa de giro para poder funcionar. O motor a diesel é assim, ele tem que girar, tem que funcionar, ele não pode ficar andando a 40, 30, em uma situação severa de funcionamento que você vai acabar perdendo o carro. Então ele tem que andar, não em alta velocidade, mas tem que andar em uma velocidade compatível com o motor diesel, ok? Então a gente aproveita aqui e solta o pé, pé de chumbo, né, que a gente chama, e manda ver. Mas tem gente que anda mais que a gente, né? O nosso carro não foi feito para velocidade, é um carro para transporte, para off-road, se for o caso, né? Eu não faço, mas não foi feito para velocidade. Tem carros aí, cupê, carros aí apropriados para isso, né? E tem gente que faz 140, 150 em carros que não são apropriados para essa velocidade. Vocês mesmos vão observar que na rodovia, a gente está aqui a 125, esse carro está aqui do lado, aqui a 110. É um carro perigoso para essa velocidade, porque ele não tem muito equilíbrio, ok? Muito bem. Mas se você tiver, por exemplo, como eu já tive a oportunidade de passar por essa situação, eu estava na Dutra, na BR-116, via Dutra, né, saindo de Aparecida, e passou por mim uma Brasília, eu estava a 128, passou uma Brasília por mim a 140, passou e ainda deu tchau, uma Brasília, mas é aquelas Brasília preparadas, né? O cara prepara motor, faz aquele arranjo todo, não é uma Brasília natural que eu não passava de 80. Muito bem. Mas existe isso, tem... O que eu acho errado, vocês vão concordar comigo, hoje o que se propaga na televisão a respeito de carro, de potência, de cavalaria, ah, foi lançado um carro com 300 cavalos, o que você vai fazer com esses 300 cavalos? É só você botar num pasto, porque na rodovia não tem como você usar. Aqui no Brasil, nem autoban que tem na Alemanha, você pode usar, andar a mais de 180, porque o próprio veículo, ele tem uma limitação. Tem lugares lá que você pode andar a 140, 150, mas 180 você não anda, você vai ser multado. Não é todo lugar que você tem permissão para usar essa velocidade, mesmo nas autobans. Talvez no Canadá e nos Estados Unidos tenha, mas eu não tenho essa informação precisa para poder passar, eu não vou chutar. Mas na Alemanha tem o autoban e a velocidade máxima que você pode andar nessa autoban é 150, naturalmente. Você não tem que olhar radar, não tem que olhar nada. Mas 150 é muita coisa para qualquer tipo de carro. Pode ser um Spyder, pode ser uma Maserati, pode ser um carro de corrida, uma Ferrari, um Porsche. Então, isso tudo bem, mas se você pega um carro comum, um carro de cidade, e você vai julgar o que ele está deixando você pisar ali, você está correndo um risco de sofrer uma multa, ou de sofrer um acidente gravíssimo. Tá bom, gente? Muito bem. Aqui é o primeiro pedágio de retorno, né? Vai ter mais um lá na frente, é 14,50 por enquanto, mas com a inflação do jeito que está, brevemente a gente vai chegar a 20 reais. Aí o que vai acontecer? Eu não vou passar mais por aqui, eu vou cortar caminho por outro lugar, aonde não tem pedágio. Mas estão pedagiando tudo. A Rio Bahia, por exemplo, ela está sendo toda pedagiada. A BR-267 não vai demorar muito. Ela tem 1.910 quilômetros de extensão e não tem pedágio, mas brevemente vai ter. Basta botar ali uma... Eles chamam de pintar o asfalto, né? Eles fazem uma camada fininha ali, beleza, pinta de novo. Aí começa, cria praças de pedágio e começa a cobrar. Mas tomara que não aconteça. O nosso governador lá é um homem sério. Eu acredito que ele deva manter a 267 conforme ele está. Vai cuidar, vai manter a rodovia em bom estado, mas sem cobrar pedágio. Pelo menos até onde eu uso a 267, que é até a região de São Lourenço, eu não tenho pedágio. Eu, qualquer... Esse ano, talvez não, mas ano que vem, eu vou até o final dela, que é a divisa lá com Mato Grosso e com Paraguai. Eu vou até o final da 267. Eu quero conhecê-la todinha. Vou começar aqui em Leopoldiana, no quilômetro zero, e vou até lá. Se Deus quiser, eu vou fazer isso. Afinal de contas, é uma rodovia que passa dentro da minha cidade. Então, a gente tem que conhecê-la de cabo a rabo. Muito bem. Aqui é o pedágio. A gente já está com o dinheiro trocadinho aqui. Já vem nos... A gente faz os envelopes, hein? E já entrega já, trocadinho, pra não perder muito tempo. O tempo é precioso. Pra quem está na estrada, né? Não é correndo. É sabendo administrar a sua viagem. É o que nós já fizemos aqui. Eu só estou ajeitando um pouquinho a câmera aqui do lado, mas já está pago. Você vê que a carcela já abriu logo que eu parei. Porque eu já apaguei, o cara já viu que estava certo. E também já conhece a gente, né? Pode ser que conheça. Não sei. Muito bem. BR-040, nós já passamos do município de Areal. Aqui tem a Polícia Rodoviária Federal. Aqui é 30 por hora, não esqueça disso. Não tem placa nenhuma, não. Mas se você passar mais de 30, está 40 ali. Mas se você passar mais de 30, eles vão te pegar. E aonde está 40, você só vai poder pisar quando você vê uma placa que está escrito 110, ou 70, ou 80, ou 90, até onde não tiver outra placa, você tem que manter aquela velocidade ali. Mas aqui eu acho que não tem, se tinha, tiraram. Porque é assim, você chegou no lugar, está marcando a velocidade de 60, para reduzir, você reduz para 60. Você vai ter que continuar a 60 até chegar uma outra placa que está escrito 80, ou 90, ou 100, o que for. Tá bom? Você tem que seguir a ordem que está a placa. Muito bem. Eu sempre observo as placas que estão do lado direito, porque elas dão muita informação. E essas informações são muito úteis para nós. A gente está filmando, depois a gente bota o vídeo na edição, e tem muita placa interessante, principalmente localização de pequenas cidades, lugarejos, fazendas, pesca e pague, parques municipais, trilhas, montanhas. A gente anota tudo isso. A gente passa devagarzinho, quando tem tempo. Porque esses vídeos que nós fazemos, com as câmeras dentro do veículo, eles demoram para ir para a plataforma. Às vezes costuma demorar dois meses para poder subir, porque às vezes a gente não tem tempo. A gente tem que cuidar da plataforma, dos inscritos. A gente tem que cuidar da nossa vida. A gente tem uma porção de coisa para fazer. E a gente não pode também pegar e ficar admirando estrada. Aqui a gente está deixando alguns carros para trás. A gente já está começando a pisar um pouquinho mais forte. Aproveitando. Esse asfalto tem uma qualidade muito boa. Ele gruda bastante no pneu. Ou o pneu gruda bastante dele, tanto faz. E permite que você possa pisar um pouquinho mais forte. Para a gente ver o giro que está dando. Se está uma antena ali, se está melhorando. Barulho de motor, a gente aproveita para examinar também. A gente tem um sistema de câmera que grava o áudio original. A gente tem o áudio de rodovia gravado. E a gente tem o áudio original. Então, o áudio original, quando você vai preparar o vídeo na edição, você vai... Olha o que esse cara fez aqui, está vendo? Ele saiu de lá, do lado de lá e veio para o lado de cá. E a gente já seguia 120. Muito bem. Mas... A gente tem o áudio original desse vídeo. Mas a gente conversa dentro da cabine do carro. Então, a gente prefere colocar um áudio que a gente tem. Um áudio que nós passamos uma vez sozinho, dentro de uma rodovia. Com pouco barulho. Porque quando você cruza com o carro, faz aquele barulho. Então, a gente pegou uma rodovia que tinha pouco cruzamento com outro veículo. E fizemos uma gravação de áudio de mais ou menos 15 minutos. E a gente utiliza para a gente montar os nossos vídeos assim. Tá bom, gente? Fica bem explicado. Mas o áudio original a gente não coloca. Porque tem o nosso papo aqui de cabine. É uma coisa muito pessoal. Mas tem muita gente que usa o áudio pessoal. Ele viaja sozinho. Então, nada mais do que deixar o áudio original que você gravou o vídeo. Ok? Muito bem. A gente está aqui a 125 km por hora. Independente de curva ou não. Porque o carro tem estabilização de controle. Então, não há problema nenhum. E para frente nós ainda vamos pisar mais fundo. Tá bom, gente? Mas obedeça sempre a regra da rodovia. No caso aqui, que é 110. Se você conhecer, se você tiver noção do que você está fazendo, tudo bem. Mas se não tiver, não faz não. Tá bom? Olha, por enquanto é só. Fica em paz, fica com Deus. E até o próximo episódio. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri